Oi, pessoal! Vamos passear mais um cadinho? Vamos passear mais um pouquinho comigo? Hoje eu tô aqui no Horto de Itaipu, aqui perto da região onde eu moro, dando uma voltinha, conhecendo, que é a primeira vez que eu tô vindo aqui. Que lugar lindo, gente! Muito arborizado, ó! Que lindo! Muito verde! E eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem, tá bom? Aqui parece até que é plantação de muda. Elas são tudo separadinhas. Muito legal! Quantas de boias em cima do telhado? Muito verde, gente! Deixa eu mostrar essas de boias aqui, o tamanho das folhas e das raízes delas. Olha que linda! A grossura das raízes. E elas vão embora, ó! Na árvore. Aqui chega até caindo do telhado, ó! Aqui tem mais mudinha. Mais mudas. Olha que lindo, gente! Isso é bem escuro, um pouco escuro, porque olha o tamanho. As árvores cobrem tudo. Aí aqui fica um pouco escuro. Mas olha como é lindo. Dá até um pouco de medo de andar por aqui. Tamanho da soca de bambu. Olha! Vou chegar ali mais perto pra vocês verem a grossura do bambu. Olha isso! Vou botar minha mão aqui perto, ó! A grossura do bambu. Aqui tem cingônio, tem jiboia. Tudo misturado aqui. Vamos andar. Aí ali na frente tem uma pracinha, aqui tem uma academia. E os brinquedinhos pras crianças. Não vou filmar de perto, porque tem muita gente. Inclusive minha filha tá ali brincando com meu marido. Aqui é o outro lado. Eu acho até que eles doam mudas de árvores aqui. Tá vendo que tem bastante mudas de árvores? Eu acho que eles fazem doação. Ó! Bastante mudas. Tem um solzinho gostoso. Vamos lá. Vamos andar, gente. Vamos conhecer aqui junto comigo. Porque eu também não conheço, não. Tô conhecendo junto com vocês. Tem espécie aqui que eu nem conheço. Olha que bonitinho. Acho que são dracenas, né? Essas aqui são dracenas. Olha que lindas. Aqui é tipo um jardinzinho. As aleias aqui. Olha que lindo. Olha que lindo. Uma florzinha só. Uma palmeira aqui bonita. Vamos andar. Mais dracenas. Aqui tem outro bombosal, só que esse aqui é o bombosal daquele comum fino. Ah, aqui tem pato. Deixa eu mostrar o patinho. Deixa eu mostrar o patinho. Que bonitinho. Deixa eu contornar pelo lado de cá. As lanças aqui, ó. Aqui é só lança e espada. Aqui está meio muvucado de mato junto. Aqui é um lugar onde tem os patinhos. Aqui na frente tem... Parece um laguinho, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é um laguinho, como a gente via ali tomando banho. Tomando banho não, né? Ele estava bebendo água. Bem legalzinho aqui, gente. Olha, não se esquece de se inscreverem no canal, gente. Pra me dar uma força. Tá bom? Curte o vídeo. Me fala qual conteúdo vocês estão gostando mais. Pra que eu possa criar mais conteúdos que sejam atrativos pra vocês. Tá bom? Olha esse tapete aqui de lambari roxo. E olha o tamanho dessas palmeiras. Olha. Olha. Gigantesca. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, tá bom? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Hoje acho que eu vou soltar outro vídeo que eu vou fazer outra filmagem. Ainda vou fazer outra filmagem em outro lugar que eu vou. Então vai ter mais outro vídeo, tá bom? Beijinho.